Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que todos os vídeos do canal estão tendo sorteio, né, mano? E no vídeo de hoje eu vou estar sorteando essa USP Cortex, pra participar é muito simples. Se quer desse vídeo bater 200 likes em 24 horas, eu vou estar fazendo sorteio dessa USP, beleza? E pra participar isso, mano, é você deixar o like, tá ligado? Comentar o número de 1 a 200 e assistir até o final. E comentar o número que eu vou estar deixando no final do vídeo, beleza? No final do vídeo não, mano. Eu vou deixar entre os vídeos aí. Vou colocar o nome e quem acertar já vai estar participando do sorteio, beleza, mano? Então acompanha esse vídeo, deixa o likezão aí, se inscreve no canal. E eu quero ver quem que vai acompanhar o vídeo até o final e vai digitar as letras aí que eu deixar, beleza? E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre o CSGO Prime. Como assim CSGO Prime, Dn? Basicamente, pra quem não sabe, brevemente teve uma... Brevemente, mano? Brevemente? Não, mano, para de fazer cabinha. Não, vou deixar isso no vídeo também. Mas bom, rapaziada, basicamente é o seguinte, velho. Vamos lá. CSGO Prime, mano. Eu trouxe um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre, basicamente, o fim do CSGO Free, o fim do CSGO, por que que caiu tantos players no CSGO. Também trouxe um vídeo também falando sobre esses skins do CSGO, né, galera? Que deu aquela caída brusca, tá? Por quê? Por nos valores. Tipo assim, tinha skin que era 20 reais, caiu pra 10, entendeu? Então, se você quiser ver, mano, tem dois conteúdos exclusivos pro senhor estar assistindo depois desse aqui, beleza? Inclusive, vai estar no final do vídeo os dois, tá? Os dois eu vou deixar nos cards pra você estar assistindo, se caso você quiser assistir. Bom, rapaziada, eu não vou enrolar vocês. Basicamente é o seguinte, galera. Hoje o tema do vídeo é como ganhar um CSGO Prime. Um Prime no CSGO. Bom, basicamente, rapaziada, por grandes repercussões que a gente tá fazendo, vai ter um sorteio de um Prime pra vocês aqui do canal. Como que vai se participar, Daniel? Primeiramente, se você é novo, se você é novato, já deixa o like, tá ligado? Já deixa o like, beleza. Já se inscreveu no canal? Passo 1. Passo 1 é deixar o like e se inscrever no canal. Mano, eu gosto muito, eu tenho que agradecer todos os inscritos, que às vezes, mano, a gente não espera nem a gente falar deixa o like, tá ligado? Já chega deixando o like no início do vídeo, mano. Inscrito mito, velho. Já deixa o like antes da gente pedir o like, tá ligado? Cara, isso que é foda. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal pra fortalecer o canal do NX CSGO, né? Vou ensinar pra vocês alguns passos que eu consigo fazer dentro do CSGO, que dá dinheiro pra mim, tá, rapaziada? Que eu consigo arrancar dinheiro dentro do CSGO, fora do CSGO, etc. Pra vocês comprarem o Prime no CSGO, beleza? Ó, rapaziada. Ó, o passo 1, eu vou ser sincero pra vocês. Vocês podem achar que é brincadeira, mano. Vocês podem achar que é brincadeira. Mas do Kawai, eu já tirei mil reais do Kawai, certo? Não, não vai ser vídeo de aplicativo, não. Pode ficar tranquilo. É só um dos métodos que eu vou ensinar pra vocês hoje aqui no vídeo, beleza? Kawai, rapaziada. Kawai, dá pra você ganhar dinheiro. Sim. Como que você ganha dinheiro, né? Primeira coisa que eu vou explicar pra vocês é que vocês têm que... Mano, vocês quiserem utilizar meu código, utilizem. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se não quiser também, porra mim. Quem quiser fortalecer, o código tá aqui. Você vai entrar no seu aplicativo Kawai. Primeiramente, você clica no link. Se você quiser me fortalecer, eu utilizo o código, que é esse código aqui, tá? Se você quiser, claramente. Ou clica no link, clica aí pra baixar aí no seu celular. Seu celular tem como fazer tudo certinho aí. Mano, você colocando esse código, você já vai ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Eu não sei quando que você ganha, não sei. Não me pergunte, não quero nem saber, entendeu? Mas basicamente é o seguinte. Você vai ganhar um valor, entendeu? Por estar utilizando esse código. E aí, o que você vai fazer? Mano, você utiliza o meu aí, certo? Você vai pegar o mesmo link que tá aqui, que o Kawai te oferece essa aba aqui, tá ligado? Essa aba aqui do Kawai, você pode utilizar esse link aqui, do mesmo jeito que eu tenho. Você pode ter também, tá? E você vai indicar esse link pra todos os seus amigos que estão baixando e você vai estar ganhando dinheiro, tá, rapaziada? Você pode registrar uma chave Pix, mano. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra vocês. Mano, eu tô com um real na minha conta. Eu não sei se dá pra sacar um real, véi. Um real que eu tô na minha conta. Nossa, não dá, véi. Mas basicamente, rapaziada, você pode sacar via... Como é que eu posso dizer, véi? Você pode sacar via Pix, mano. Você pode colocar seu Pix, pode colocar sua caixa bancada. Então, mano, você pode ganhar muito dinheiro utilizando o Kawai. Link na descrição. Mano, faça o passo do Kawai, porque o Kawai dá grana pra vocês, tá? E vamos lá pro segundo passo, rapaziada. Eu não vou explicar do TikTok, porque eu vou ser sincero. O TikTok é muito horrível pra ganhar dinheiro. O melhor é o Kawai. Sério, não tem base, não. Segundo, rapaz. Bom, mano, um dos sites que... Véi, eu vou falar a nata pra vocês, rapaziada. É na nata. Então, já deixa o likezão aí. Tudo que eu consigo arrancar de dinheiro aqui do... Pra mim, pra mim, entendeu? É nesses sites, é nesses aplicativos. Então, mano, é o único jeito que você consegue ganhar, tá? E aí, mano, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês também que vai ter um sorteio de um Prime, mano. Pra você participar, etc. Você vai entender como que funciona. Vamos lá, então, rapaziada. O site que eu utilizo hoje é o CSGopoligon. Deixa eu abrir aqui. Você vai colocar aqui, ó. CSGopoligon.com. Não tem erro. Não tem ladainha, tá, mano? Não tem nada de ruim. É fácil, é simples. Você coloca aí, loga no seu... Na sua Steam, tá? Uma coisa que eu vou explicar pra vocês também. Aperta F12. Aí você vai ver aqui, ó. Top. Aqui agora tá CSGopoligon. Mas, mano, quando aparecer top CSGopoligon.com, etc. Mano, já pode logar, entendeu? Pode logar. Aperta F12, você vai ver. Tô com 50 centos aqui, mas vai cair 50 dólares aqui pra nós recentemente. Porque a gente tá retirando skins. Se tivesse caído, eu ia mostrar pra vocês. Mas não caiu. Mas tudo bem. Primeiramente, você vai vir em Render Code, tá, mano? Você vai vir aqui e colocar o cupom DNXCSGO, tá, mano? DNXCSGO. Esse é o cupom, você vai ganhar 1 dólar em média. Se você... Tá. Você pode ganhar o Prime só aqui. Por quê? Porque se você souber a... E chegar no... Mano, já teve inscrito aqui que chegou a ter 100 dólares aqui, mano. 100 dólares é quase 500 reais. Você pode comprar 5 Prime diferentes, beleza? Então, mano, tenta a sorte. Faz o Profit. E uma coisa. Um segredinho. Você vem aqui em Affiliates, tá, mano? Affiliates. Você vai clicar aqui, mano, pra criar um código pra você. Tá, mano? Você vai criar um código pra você. Que nem eu criei um código. E você vai divulgar também pros seus amigos. Divulgando seu código pros seus amigos, basicamente, você já vai ganhar pontos, mano. Depende da conta do seu amigo, etc, mano. Então, só aí você já tá ganhando dinheiro, tá? Essa é a segunda forma, mano. Os sites, tá? Mano, eu postei um vídeo recentemente aqui no canal. Se você quiser assistir, pode assistir. É muito bom. Eu expliquei pra vocês falando sobre também. É falando sobre os sites, mano. Todos os sites que dá pra você ganhar dinheiro. Dá pra você ganhar skins. Se você quiser olhar aí, fica à vontade. Vamos lá. O segundo coisa, a terceira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o quê? A plataforma Twitter. Twitter.tv Inclusive, se você quiser seguir, DNX CSGO, tá? DNX CSGO 1. Esse é o canal do DN, tá, mano? Se você quiser seguir, não faço lives. Só faço lives aqui nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. E aí, o que que eu vou explicar pra vocês, rapaziada? Aqui na Twitch, você tem os canais pra você acompanhar. Eu vou recomendar um canal de um parceiro meu. Que eu falei que eu ia fazer um sorteio com ele. Não fiz um sorteio com ele. Eu mandei as skins pra ele pra fazer sorteio pra vocês. Só que, mano, garrou demais. O DN trabalha fora. É muito puxado. Mas, mano, live do Padim God, mano. Eu vou recomendar. Por quê? Porque ele é parceiro. Ele tem a sua lojinha, entendeu, mano? Como é assim a lojinha dele? Como funciona esse rolê aí? Basicamente é o seguinte, galera. Você vem no canal que você quer assistir. Tem o canal do Dog. Não sei se tem o canal do Dog. Mas, depois a gente vê se tem. Tem, tem. Claro que tem o canal do Dog, né? Mas, basicamente, é porque não tá um. Por isso que eu não falei. Mas, bom, rapaziada. Você vem aqui embaixo aqui, entendeu? E o que que você vai ver aqui, ó? Lojinha do Padim God. Troque seus Padim Points por Skins ou Grift. Basicamente, rapaziada. Isso aqui é o seguinte. Você vem aqui na lojinha, certo? Você vai ver o seguinte. Mano, várias skins aqui do CSGO. Tá ligado? Várias skins do CSGO. Ó, a gente. Mano, muitas coisinhas aqui. Insanamente insana, tá? Skins tops, tá, mano? Que você pode tá ganhando aí só de tá assistindo a live. Supondo aqui, ó. Se você assiste 5 minutos de live, 10 minutos de live, você ganha 5 pontos. E os inscritos são promiados com 2x points. Então, mano, você já ganha um valorzinho bem interessante aqui. Somente, somente, tá? Do assistindo a live, mano. Aí você pode trocar pelos pontos. Você resgata os pontos e ele vai mandar pra você. E não só tem do Padim, galera. Deixa eu ver um amigo que eu posso recomendar aqui, mano. Tinha que ter mais alguém, velho. Tinha que ter mais alguém pra me recomendar. Quem que eu podia recomendar, mano? Tem o do Dobis. Deixa eu ver se o Dobis faz live aqui. O Dobis não, mano. É Dobas TV também, né? Que nick difícil que o Dobas coloque. Mano, tem uns canais, velho. Deixa eu ver aqui um canal. O Cachorro 1337, velho. Cachorro 1337. Tem o canal do Cachorro 1337. Tá ao vivo, mano. Tá ao vivo, tá ao vivo. É porque não apareceu pra mim. O canal do Cachorro 1337. Tá vendo, mano? Rerum, skins de graça, farm de pontos. Você pode vir aqui no canal dele, tá, mano? Primeiramente, você clica em seguir, né? E você vem aqui, mano. Na parte de baixo aqui, ó. Story, story mesmo. Literalmente aqui. E o que você vai fazer, rapaziada? Ó, Cachorro 1337 recompensa 10 pontos a cada 10 minutos. Então, você basicamente vai ganhar 10 pontos a cada 10 minutos que você assistir a live. Então, você pode deixar aqui a live toda, né? É aberta e você vai ganhar muitos pontos, basicamente. Entendeu? Você ganhando bastante pontos, mano. Tem várias skins aqui pra você estar tirando da loja, mano. É pra você dizer, tem muita skin de faca. Mas se você ganhar uma skin de faca, você vende a skin de faca e pode comprar um Prime da maneira que você quiser aí, beleza? É o seguinte, mano. A gente tá com uma página de tineria com o csgo.net, né? Eu já comentei com vocês. Não é confirmado tudo certinho ainda. Mas, basicamente, mano, quem puder fortalecer o cupincha aqui, que é o DNX, utilizando o cupom DNX aqui, tá? Você vai estar... Mano, você pode colocar um dólar, tá ligado? Se você quiser colocar um dólar, tudo bem, tudo bem. Você vem aqui, mano, nos últimos vídeos do canal. Você pode vir aqui nos últimos vídeos do canal. Tem aqui pra vocês participar, galera, do que, ó, formulário do Prime, mano. Inclusive, tem o formulário da baioneta. Mas só que, mano, a gente tá com tanto pouco depósito, rapaz. Tanto pouco depósito. Ó, aqui até do Prime, mano, tem duas respostas só, tá ligado? Porque, tipo assim, a galera não tá me apoiando tanto, velho. Quem puder apoiar, de coração, vai ajudar bastante mesmo, beleza, rapaziada? Então, mano, ó, poucas pessoas participando do sorteio do Prime, mano. O que você faz, mano? Você pode depositar um dólar, moço, no csgo.net. Além de você tentar aprofitar, entendeu? Além de você tentar aprofitar no csgo.net, você pode estar, mano, ganhando um Prime, tá ligado, mano? Você vai ganhar os 40% do depósito, né? Você preenche o formulário aqui, mano. Manda pros seus amigos também, que puder fortalecer. Todo mundo, galera, fortalece o cupiche aí do DNX, beleza, mano? Pra dar aquela moralzinha, não vai custar nada pra vocês. Na real, vai custar um dólar, mas assim, um dólar. E lembrando, guys, lembrando, todo mundo que depositar com o cupom do DNX aqui dentro do csgo.net, eu vou estar mandando um brindezinho pra todos os senhores, beleza, rapaziada? Então, de resto é isso. Acompanha o canal aí, se inscreve no canal, se vocês não estão inscritos. Utiliza o cupom lá no csgo.net, tá? E de resto é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês. Valeu, falou. Espero que vocês conseguem muita coisa durante essa fase aí de vocês. E é isso aí, rapaziada. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho